18 trabalhadores concluem uma obra em 12 dias. A quantidade de trabalhadores necessária para concluir 2 terços dessa obra em 16 dias é... Então aqui também é uma regra de 3 composta, né? Tem 3 grandezas, trabalhadores, tem dias e tem a quantidade de obra, a fração da obra realizada. Trabalhadores, a gente tem dias e a gente tem aí... Eu vou botar a fração, que é a fração da obra concluída, tá certo? Então aí, 18 trabalhadores concluem uma obra em 12 dias. Ou seja, se elas concluem essa obra, essa obra aí está toda feita, né? Eu posso chamar até de 1, né? Porque ela está completa, né? Estaria aí inteira, é uma obra inteira. Se eles completaram, está inteira. E aí ele diz a quantidade de trabalhadores necessária, então vou chamar um dos trabalhadores de X, para concluir 2 terços dessa obra. Então aqui a fração da obra completa é 2 terços em 16 dias. O que a gente tem aí? Agora a gente vai comparar as grandezas, para ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Lembrando sempre que eu vou comparar de 2 em 2. Vou comparar aqui dias com o número de trabalhadores. Vamos lá. Então quanto mais trabalhadores eu tiver aí nessa obra, eles vão trabalhar mais, né? Quanto mais trabalhadores eu tiver, eles vão trabalhar mais. E aí eles vão terminar, desculpa, eles vão terminar essa obra mais rápido. Então vamos precisar aí de menos dias, tá certo? Agora se eu comparar o número de trabalhadores com a quantidade de fração realizada aí dessa obra, então quanto mais trabalhadores em determinada quantidade de dias, mais fração dessa obra eles vão completar, tá certo? Quanto mais trabalhadores eu tiver, eles vão concluir a obra mais rápida. Vão fazer uma fração maior aí dessa obra, tá certo? Então comparei. Agora eu vou para a minha proporção aqui. Lembrando que eu sempre vou deixar separado o que tem a incógnita, que foi o que eu comparei com as outras duas. Então aqui eu vou ficar com 18 sobre x, tá certo? Aqui eu vou pegar como trabalhadores e dias, eles são inversamente, né? montar para cima e montar para baixo. Aqui eu vou botar ao contrário, tá? Não vou botar 12 sobre 16, eu vou botar 16 sobre 12, porque elas são inversamente proporcionais. E aqui dessa fração, eu vou botar, não vou trocar, por quê? Porque trabalhadores e a fração da obra concluída, as duas estão apontando para a mesma direção. Então elas são diretamente, eu não vou trocar, vai ficar 1 sobre 2 terços, tá certo? E agora é conta. Tá, agora é conta. Vamos fazer essa conta aí. O que eu posso fazer para simplificar a minha vida? Posso simplificar o 12 e o 16 aí por 4, né? Vai dar 4 em cima e 3 embaixo. E essa conta aqui, né? 1 sobre 2 terços, é o inverso de 2 terços. É a mesma coisa que 3 sobre 2, tá certo? Então o que sobrou aí para mim? Sobrou 18 sobre x, igual a 4 terços, vezes 3 meios, tá certo? Posso simplificar mais ainda antes de multiplicar a cruzada, né? O 3 com 3 eu posso cortar, e o 2 com 4 vai dar 2. Então quando eu multiplicar a cruzada, vou ficar com 2x igual a 18, ou seja, o x é igual a 18 sobre 2, que vai dar 9. Ou seja, vão precisar aí de 9 trabalhadores para terminar aí essa obra. No caso aí, 2 terços dessa obra, letra B de bola. E aí